Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita muito fácil e rápida de fazer. É uma sobremesa que vai poucos ingredientes e eu sei que vocês vão amar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu likezinho, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos e amigas nas redes sociais e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para quando a gente colocar vídeo aqui no YouTube você ser notificado, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos para a nossa receita de hoje. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite, eu utilizei a caixinha do creme de leite como base, um pacote de suco tang, sabor da sua preferência, mexa bem, 12 gramas de gelatina sem sabor, já hidratada e é só mexer bem. Eu utilizei um fuê, mas se você tiver uma colher, também pode utilizar. Agora eu vou colocar em uma forma, mas você pode colocar em uma forma de alumínio, tá? É só colocar um pouquinho de óleo no fundo para ela não grudar. Gente, dá uma mexidinha na forma, umas batidinhas, só para nivelar essa nossa sobremesa. Leve à geladeira por duas horas. E já está pronta a nossa sobremesa. Gente, nessa forma deu um pouco de trabalho para desenformar, mas desenformou legal. Gente, e chegou a melhor parte, que é aquela parte de provar a receitinha que a gente acabou de fazer. Vamos ver se ficou bom mesmo. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. Vou falar para vocês. Gente, ficou uma delícia. Gente, ficou muito saboroso. Ficou uma delícia. Podem fazer, vocês não vão se arrepender. E além do mais, é uma sobremesa muito econômica que vai com poucos ingredientes. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.